Essa aí turma, estamos de volta aqui no canal Pedro Alves Produções, desta vez nós falamos aqui do conjunto habitacional Antônio Jorge, aqui o último beco, que é os fundos do conjunto habitacional, você vê aqui como está a situação da água aqui no último beco e também nos demais. A gente vai mostrar os demais becos também e você vai ver que já tem água também. A gente fez a última reportagem sobre essa localidade aqui, vocês viram que tinha água somente debaixo das casas, nem na rua tinha ainda, nesse último beco aqui. E aí você vai ver que não só no último, mas também nos outros também vai ter água no meio da rua. Você vê aí, debaixo das casas, aqui na rua, aqui o matagal, você vê aqui o cachorro ali também, se refugiando aí da água. E aqui é o último beco, turminha, cheio de água já aqui no conjunto Antônio Jorge. Nós vamos nos aproximando aqui, turma. Você vê aí carros e bicicletas, as carrocinhas de água aqui, tudo dentro da água já. E ali, foi de onde a gente veio, só lembrando, esse é o último beco do conjunto Antônio Jorge, esse aqui é o Max Welker, que ajuda aqui nas reportagens, né, Cel? E a situação, turmão, de momento aqui, na cidade aqui de Boca do Acre, a lagação 2022, a água aí se aproximando aí do piso das casas. Turminha, já temos pessoas que se mudaram de suas casas, né, ali no bairro de Praia do Gado, já pessoas já se mudaram de suas casas. A defesa civil esteve lá, fazendo aí essa mudança, né, de uma moradora ali do bairro de Praia do Gado. E aqui, turminha, no final do último beco, você vê aqui, ó, essa rua aqui que dá acesso a uma outra localidade ali, chamada Morro da Macaca. Ali, ó, pra ali está muito fundo, turmão. O Morro da Macaca, conhecido aqui, muito famoso aqui em Boca do Acre, essa rua aqui dá acesso a ele, ó. Né, o Morro da Macaca fica pra ali, turminha. E a gente veio dali, ó, situação aí, o tanto de água que já tem aqui no último beco. Aqui os carros, motos e bicicletas, tudo dentro d'água já. E aqui, turmão, a gente vem aqui, ó, aqui chega o final, né, aqui é a rua que vai lá pra principal, ó. E a gente vai indo lá pro segundo beco, contando dos fundos lá pra frente, né, pra sair lá na principal. A gente vai agora pro segundo beco aí, ver se tem água também. Aqui, turma, é o segundo beco, né, o penúltimo. Segundo contando dos fundos lá pra frente. Aqui está a situação aqui, ó, debaixo das casas tem muito mais água, turminha, porque debaixo das casas é mais baixo do que no meio da rua. Geralmente a rua aí é um pouco mais suspensa. E quando a gente vê água no meio da rua, significa que nas casas aí já tem muito mais, né, já tá muito mais funda a água, turminha. Pra você ver aqui, ó, aqui a rua ainda é um pouco alta, mas aí, ó, fora da rua, pegando aí o terreno das casas, já tem água aqui, ó, também, ó, do mesmo jeito aqui, ó. Situação aqui do conjunto Antônio Jorge, esse aqui é o segundo beco, contando lá de trás pra frente. Nós vamos agora para o terceiro beco, mostrei aí pra vocês também como está a situação aí. Só lembrando, turma, que nós estamos contando aqui do, da parte de trás ali pra frente, e a tendência é ter menos águas aí em cada beco, né, quanto mais pra frente, mais a tendência aí, né, é ter menos águas. Porque a água, ela vem lá de trás pra frente, né, a água que vem lá do, do lago. Aqui é o segundo, terceiro beco, de trás pra frente, turminha. E pra sair lá na principal, você vê aqui, ó, a água já, essa parte aqui, ó, já tá de um lado da rua, mas a gente vê ali na frente que é um pouco mais, um pouco mais baixa. A água já ultrapassou aí a rua de um lado para o outro, ó. Como eu falei pra vocês, as partes que não tem água no meio da rua, mas nas casas já tem, ó. Impossibilitando as pessoas, por exemplo, de sair calçada pra ir trabalhar. Já, aqui, ó, é daqui que fez um trapichozinho aqui, ó, ficou show de bola, ó, o trapicho aí, ó. Porém, já tá bem próximo da água aí, né, também, aqui, ó, ali, ó, situação aqui, ó, a água já ultrapassou também. Aqui, ó, nas casas, mais água ali, aquela casa já tá bem próxima ali, o piso dela, de entrar na água. Aqui, ó, essa parte aqui já, já ultrapassou de um lado para o outro. Aí, a situação é essa, turminha aqui, no conjunto com o Antônio Jorge. Esse aqui, turminha, é o quarto beco aqui, ó. Você vê aí, embaixo das casas, cheio de água já, ó. E aqui nesse, nesse trecho aqui, ó, do beco, né, a água aí ultrapassou aí a rua de um lado para o outro. Você vê aí as casas aqui, ó, situação aí do quarto beco, contando lá de trás para a frente. E nós vamos chegar lá na frente. Daqui nós vamos já para o último beco, se não me engane. Você vê aqui também o cachorro aí, ó. Tem um trapichozinho aí para ele ficar, né, para ele se abrigar aí, turmão. E essa é a situação de momento aí. Lembrando que são imagens do dia 27 de março de 2022, turma. E é isso aí, turminha. Faltam ainda dois becos aqui do conjunto Antônio Jorge. Mas até o dia 27 de março, que foi o dia que nós fizemos essas imagens, ainda não tinha chegado água nos dois últimos becos restantes. Por isso, turminha, nós resolvemos filmar apenas os becos em que a água já começou a passar por cima da rua. E é isso aí, turminha. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções, mostrando imagens aí do conjunto habitacional Antônio Jorge, onde nós mostramos aí os becos que já estão alagados, onde a água já está passando por cima da rua, onde a água já está debaixo das casas, turminha. E muito obrigado, turma, por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções. A qualquer momento, retornaremos com maiores informações. Tchau pra vocês e até a próxima!